Falei, galera do Peleja? Falei, sou! Fala, galera do Peleja! E hoje o Fora do Reixo é sobre o clube que já teve Joãoinho Pernambucano e Murilo Megali, mano! A gente vai contar melhor essa história confusa aí pra vocês. Mas é, é um do time... Hoje o Fora do Reixo é só... Eu até fiquei confuso aqui com isso daí, não esperava por isso. Com uma surpresa. Hoje é sobre um clube que dominou a França por um tempo, né, Pacheco? Quem vê hoje o PSG jogar e acha que o PSG é gigante, dominante, com muito dinheiro, né? Teve uma época que quem dominava a França era o Lyon. E antes de começar mesmo o episódio, muita gente pergunta aonde que a gente consegue essas camisas, né? E o segredo tá revelado na Atrox, camisas originais de época. A Atrox tem uma loja em São Paulo, pra quem é de São Paulo na Rua Augusta, mas pra quem não é de São Paulo, é de outra região do país, tem o site da Atrox, que também vende as camisas, e entrega pra você. Inclusive tem belas camisas do Lyon, da época do Juninho Pernambucano e de outras épocas. Agora sim, roda a vinheta! Em 1950, um clube multiesportivo universitário chamado Lyon Olympique Universitaire, que era muito famoso pela sua equipe de rugby, tinha ganho muitos títulos, acabou se partindo ao meio. Por causa de divergências internas, funcionários que acabaram saindo desse clube, decidiram criar um novo clube, agora somente de futebol. Assim nascia o Olympique Lyonnais. E até por ter essa descendência do antigo clube de rugby universitário, alguns torcedores datam a fundação do Lyon em 1896. Então aí você decide se você quer começar em 1986, ou em 1950, que foi a fundação do Lyon. E aí independente de qualquer data que você queira pôr pra fundação do clube, o fato é que demorou um pouquinho pra ele ganhar uma relevância ali dentro do país. Foi só em 1987 que começou a mudar essa história. Que foi o ano que o empresário Jean-Michel Olaz começou a tomar conta do clube. O empresário muito ambicioso queria ver o Lyon como um dos melhores do país. Uma potência, né? E em 15 anos ele queria ver como um dos melhores da Europa. E pra isso não mediu esforços nem recursos. E uma de suas primeiras decisões foi trazer um antigo ídolo do clube de volta agora para o cargo de comandante do Lyon. Raymond Domenech. É aquele mesmo treinador que você vai se lembrar, né? Da Copa de 2006, 2010. Em 2006, ele acabou não convocando jogadores porque eram jogadores que tinham o signo de escorpião. E ele achava que isso não era bom pro elenco, alguma coisa assim. Porém, em Lyon, Domenech, ele é cria da base e ficou por lá 10 anos jogando. E quando ele chegou em 89, ficou ali uns 3 anos. Não conseguiu nenhum título, mas já conseguiu uma quinta colocação no campeonato francês. E garantiu assim uma vaga pra Liga Europa, né? Aquela época era a UEFA, né? A Copa da UEFA. Isso já era o primeiro passo pra tentar conquistar a Europa. O segundo passo dado pelo rico empresário, né? Foi a contratação de um brasileiro, mais ou menos 10 anos depois disso aí que o Pacheco contou. Juninho Pernambucano, em 2001, sairia do Vasco para o Lyon. E era o Lyon que tinha sido vice-campeão no ano anterior, né? E tinha um elenco que não brilhava os olhos de primeira ali, mas tinha uma galera talentosa. Você lembra do zagueiro Cláudio Caçapa? Também do pentacampeão Edmilson? Jogava na época no Lyon. E na frente um brasileiro, um atacante, goleador, que já tinha sido campeão até pelo Barcelona, né? Sonny Anderson. Que ganhou esse Sonny na França. Porque a galera chamava ele... Quando ia falar Anderson, falava Andersoni. E aí virou Sonny Anderson. Com a ajuda desse elenco e de alguns brasileiros, né? Como eu citei aqui, o Lyon foi campeão francês em 2002. Primeiro título, né? Primeiro título. Juninho protagonista. Mas no ano seguinte, Lyon campeão de novo com Juninho Pernambucano. Voando. Voando, artilheiro do time mesmo sendo meio campista. Fazendo golaço de falta como esse aqui. E mesmo com a troca de elenco, é claro que sai um jogador, entra outro, né? A equipe vai sendo remontada. O Juninho ficou um ídolo eterno. E ali ele conquistou sete campeonatos seguidos. Desde esse primeiro, 2002, né? Até 2008. Foram sete campeonatos pro Lyon. Então o Lyon nessa era moderna, ele é analisado pré-Juninho e pós-Juninho, né? Na última temporada do Juninho, pelo Lyon, ele não conseguiu levantar a taça, mas ele conseguiu fazer o centésimo gol dele nesse ano de despedida, né? Então foi o feito dele sair de lá com cem gols e um dos maiores ídolos da história do clube. Se não o maior, né? Pra quem viu jogar nessa era moderna foi o Juninho. E aquele sonho do rico empresário, né? De conquistar o título europeu. Não veio nessa era, né, Pacheco? É, mesmo com sete títulos nacionais, aquele salto pra Europa acabou não acontecendo. Só em 2010, na temporada de 2010, eles chegaram a uma semifinal ali da Champions. Contra o Bayern, Bayern de Munique. Que acabou jogando na final e tudo. E só sete anos depois, em 2017, eles chegariam a uma outra semifinal, só que agora da Liga Europa, e quase chegou ali na finalzinha quando tentou virar o jogo contra o Ajax, mas não foi possível. E a gente falou muito do Juninho Pernambucano aqui, né? Porque realmente ele é um grande ídolo, mas outros grandes jogadores também passaram pelo Lyon. Não sei se você lembra, o goleiro campeão mundial em 2018, Hugo Lohy, jogou no Lyon durante quatro temporadas. O goleiro brasileiro, né? O Cris, que era do Cruzeiro, ele foi tetracampeão pelo Lyon. E outro brasileiro que muita gente até acaba esquecendo dessa passagem dele, o Fred, atacante Fred, que jogou no Lyon também. Jogou bem lá. Foi, foi ter campeão francês. E falando de franceses agora, além do goleiro, o Rata Ben Arfa, que era um meio campista de excelente técnica, ele foi até comparado como o próximo Zidane, em uma época assim, mas acabou não sendo tudo isso. O Gorkuf também jogou. E aí chegava a ser comparado até o novo Kaká. É, naquela época. O Alexandre Lacazette, cara, o atacante que depois foi pro Arsenal, mas que estourou no Lyon também, foi um bom jogador. E o Karim Benzema, a gente tá acostumado a ver ele tanto tempo no Real Madrid, né? Que acaba esquecendo que ele já jogou no Lyon. Aí, torcedor do Lyon, se você lembra do Benzema naquela época, o que você acha que seria bacana ele voltar pra terminar a carreira no clube? Comenta aí embaixo a sua resposta. E outro também grande craque que jogou no Lyon foi Murilo Megali, que jogou na Supercopa do Desimpedidos, na edição de 2019, pelo Lyon. Foi convidado, joguei pelo Lyon. Não deixaram jogar, não deixaram mostrar minha habilidade, joguei pouquíssimo. Esconderam a fera, né? Esconderam a fera pros últimos minutos e acabaram esquecendo de colocar. Joguei pouquíssimo, foi divertido, mas... Esqueci a camisa também, né? Esqueci minha camisa também, pô. Eu ia trazer essa camisa aqui, tem até meu nome atrás. Aliás, a camisa do Lyon, ela tem umas curiosidades, né? Tem até mesmo. Em 2012, o clube foi o primeiro a lançar na sua camisa um efeito 3D. Verdade. Pra iluminar, não. Pra homenagear os irmãos Lumière. São os fundadores do cinema. Os criadores do cinema, exatamente. E um ano depois, eles inovaram de novo e colocaram detalhes no escudo e na manga que brilhavam no escuro. Brilhavam no escudo, cara. Jogando a Númede, assim, de repente. Ele tem que procurar seu raio interior e saber se transformar. E é isso, galera. Se vocês gostaram do episódio de hoje, não deixem de compartilhar com todo mundo. Eu lembro que a gente chegou a fazer do Olimpique de Marseille, né? E muita gente acabou pedindo. Do Lyon, tá aqui o episódio pra vocês. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Muita gente mandando mensagem no direct, nos comentários ou no nosso Instagram. A gente tem lido tudo. A gente sempre responde, exatamente. E é isso. E a gente se vê na próxima. Falou, galera! Olimpique de Marseille